E aí, meu povo? Tô aqui hoje pra uma missão muito especial que vocês me pediram muito, não é mesmo? Não sei. Pediram? Olha o que sabe. Pediram. Então pediram. Muita gente me pediu pra eu fazer essa trollagem com minha mamacita favorita. Claro, porque é a única que eu tenho, né? Eu já deixei uma câmera escondida lá na cozinha. Eu vou trollar minha mãe, dizendo que estou grávida pós-carnaval. Tô com medo de apanhar a cara, de verdade. Acho que ele também tá com medo. E pra isso, a gente já tá muito craque. Já tô muito craque no quê? Nem posso ficar documento, entendeu? Tcharam! Daqui a pouco o Moro vai bater aqui na porta de casa. Bora pra trollagem. É isso, é chá? É chá? Mãe, eu preciso ter uma conversa séria com você. Não, não. O que aconteceu? Eu não tava esperando isso. Eu não sei nem como te falar. Por favor. Mas eu já tô sabendo disso já faz um tempo. Por favor. Eu tô grávida. Tá brincando, né? Não. Eu queria que eu tivesse brincando, mãe. Essas trulagens que vocês fazem aí, não é? Não é, mãe. Pode procurar. Não tem câmera aqui. Olha aqui. Eu já fiz exame. Eu já fiz exame de farmácia. Eu fiz exame de sangue. E hoje confirmou. Às vezes foi errado. Você tá brincando com isso. Mãe, eu não tô. Não tô. O tio Lê foi comigo, não me deu bom. O Leandro foi com você? Foi. E não me falou nada? Não, porque eu pedi com você. Não, porque eu pedi com você. Na vez que você me fala, você vai pedir pro homem, pro meu irmão ir com você? Olha a vergonha da família. Não, mãe. Mas eu já conversei com ele. Tá tudo certo. Eu fui falar com o tio Lê. Tudo certo o quê? Ele vai sustentar a criança? Quem é o pai? Eu fui falar com o tio Lê, porque ele é médico. Ela tá grávida. Ela tá grávida. Eu fui falar com o tio Lê. Mas tá tudo certo. Tudo certo o quê? Certo o quê? Eu fui falar com o tio. Porque se eu realmente estivesse grávida, que eu vou abortar, mãe. Tá tranquilo. Eu acho. Você vai abortar? 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 Ai, tu não é o que faz? Isso não é de Deus. O tio Lê só me passou com o tio Lê no dedo. Você tá tranquilo. Peraí, peraí, peraí. Mas eu lento. Vamos fazer um exame novo. Você tá grávida? Não tô. Essa menina não é perdida. Tá zoando. Não, não tô zoando. Parou. Tá tranquilo. Eu vou abortar, gente. É normal, gente. Não fala mais isso. Jessy, essa não é a solução. O quê que é isso, menina? Nós de fazer tava bom, né? Agora quer abortar? Isso não é de Deus, não. Vai criar. Quem, pai? É o Léo. Que Léo, Jéssica? O Léo bendito. Que Léo bendito? Não. Que bendito. O que é o Léo bendito? O que é o Léo bendito na vida? É o Léo bendito na vida. Aquele moleque que veio aqui em casa todo dia? O que é esse Léo bendito? É bendito. Bendito? Bendito. Ele trabalha? O que é esse Léo bendito faz da vida? É bendito. Me dá o telefone dele. Me dá o telefone desse bendito. Não, mãe. Não, ele ainda não sabe. É porque eu ainda não contei pra ele. Ele vai ter que saber, Jéssica. Nossa. Cara, casar com o Léo bendito. Por que você casar com o Léo bendito? Que é que nem ela, dois perdidos. Ah, não é perdida, Vinícius. Não é perdida. Vai sobrar pra gente, né, mãe? Vai sobrar pra gente ligar. Ela não é perdida. Não vai sobrar pra gente comprar fralda, não. Porque ela vai trabalhar. O bendito vai trabalhar. Vou pôr os dois pra trabalhar. É, quem sabe agora eles não... Acabou balada. Acabou balada, acabou tudo. Vai cuidar do teu filho. Balada já era. Sabe qual a sua balada vai ser? Nas madrugadas, nanando o nenê. Tando de mamar pra nenê. É isso, você tá ouvindo? Foi pular carnaval, agora ela vai ficar aqui, ó. Pulando o nenêzinho aqui, ó. Pra dormir aqui, ó. Trouxa. Mas eu vou tirar, não vou ligar pra ele. Eu vou tirar. Eu vou tirar o quê? Mora, 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 mora. Mora, 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 mora. Mora, 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 mora. Bate de fogo. Ele não precisa ficar sabendo. Eu te denuncio. Ele vai ter que saber, ele tem responsabilidade nisso. Me dá o telefone dele. Eu não vou dar o telefone dele. Você não tem o telefone dele, Pia? Eu não vou passar. Como você não tem o telefone dele? Eu tenho o telefone dele, mas eu não vou... Vê na rede social, vê aí. Não, 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 não. Manda um telefone pra ele. Você tem o telefone dele? Não, Vinícius, não, não. Por favor, não passa. Não passa. Não, tem que ligar. Eu não sei, eu não sei o que é do Léo. Como, Lucia? Ô, Jéssica, como você... Caraca, então esse carnaval foi legal, né? Foi legal? Que verboa, hein, mãe. Nove. Para de passar o telefone. Não passa. Foi que ele não tá ligado, mãe. Sério que foi. Tá ligado? É trolagem, mãe. É trolagem, é sério. É trolagem. Léo? Ô, Léo, a Jéssica tá falando que tá grávida, que você é o pai. Eu te mato. Aqui, aqui. Menino, você pode vir aqui agora. Tá bom, tia. E tia não. Sogra. Agora. É trolagem, Léo. É trolagem, mãe, saco? Ela ligou pra você. E aí, mãe? O que você tem a dizer sobre isso? Essas brincadeiras não se brincam. O Felipe tá mais amendo de tudo e só faltando filha. Minha mãe se ligou da trolagem e resolveu trolar o Léo. Tá, se você curtiu essa trolagem, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, é nóis. O meu vai estar na descrição. E o do Igor também. Ah, obrigado. E aí, o seu netinho aqui, mãe. E aí, o meu canal, o que mais estão lá aqui no meu canal? É, eu... É, eu... É, eu... É, eu... É, eu...